Música Estamos de volta para aquele quadro Receita Saudável, já pode pegar papel e caneta na mão. Bom dia, Cláudia! Bom dia! Tudo bem, Maísa? Obrigada pelo convite novamente. Bom, e hoje a nossa receita é diferente, né? Isso, é a gelatina funcional ansiolítica. Isso que eu achei incrível, essa gelatina também pode ajudar para quem tem problemas de insônia. Isso, de insônia, ansiedade, ela ajuda a melhorar a qualidade do sono, né? Que legal! E também é uma dica muito boa para aquelas crianças agitadas, né? Que geralmente as crianças não tomam chá, mas uma gelatina já é mais fácil de inserir na alimentação dela. Eu acho que eu vou comer bastante dessa gelatina, para eu ficar mais calminha, entendeu? Bom, passa para a gente os ingredientes, então. Olha, ela é ansiolítica, né? Devido aos fitoquímicos da Marcela do Campo e da Melissa. Onde foi feita uma infusão dessas duas ervas, né? Que daí tem um chá. E a gente também vai usar o suco de maracujá. Tá, então aqui eu tenho o suco de maracujá, da fruta mesmo. Da fruta, natural. E aqui é um chá que você fez com essas duas ervas, é isso? Isso, foi feita uma infusão de 15 minutos com a Marcela do Campo e a Melissa. E isso é essencial? Isso, para ela ser ansiolítica. Tem que ser essas duas ervas, por isso que ela é ansiolítica. Isso, por isso mesmo. E depois tem a Goji Berry, né? Que é rica em antioxidante, vitamina C. O ômega 3, né? Que tem na chia. E aqui, né? Para as mulheres, né? O colágeno. Que isso vai ajudar na questão da pele, né? É muito interessante. E é fácil achar... Sim, a gente encontra, né? Lá embaixo a gente encontra no armazém natural. Então é super fácil de encontrar. Bom, e para fazer? É fácil, Cláudia? Sim, é muito fácil. Conforme as instruções do fabricante, né? Da gelatina, procurar uma gelatina que tem menor teor de sódio e açúcar. É, porque também a gente falou de todos os ingredientes e não falamos da gelatina, né? Da gelatina, que é o principal, né? E qual que é o sabor? Esse daqui é de maracujá. De maracujá também, tá. Agora, quem tem alergia a corantes artificiais, pode usar o agar-agar, né? No lugar da gelatina, usa uma colher de agar-agar, tá? Então a gente vai colocar o chá, né? No lugar da água. No lugar da água quente, né? Conforme a instrução do fabricante, é 250 ml de água quente e 250 de água fria. Então eu coloco o chá e o suco de maracujá. Isso. Aí a gente coloca a gelatina, aí a gente dissolve, né? Aí a gente coloca também o colágeno, que é uma colher de sopa rasa. Aí dissolve bem. Dissolve bem. Ela é muito simples de fazer. Bem natural, né? Bem natural. Tudo natural. Aí a gente coloca o suco de maracujá. Na verdade, já está praticamente pronta. Sim, então o diferencial é exatamente isso, né? Isso. Nós trocamos a água quente e a água fria pelo chá com essas ervas que são próprias para acalmar e pelo suco de maracujá, que também ajuda, né? Isso. E ela é funcional por quê? A gelatina em si, ela não tem nutrientes. Então aqui a gente agregamos nutrientes e os fitoquímicos das plantas. Sim, com certeza. E também, né, para ela ficar assim mais funcional, colocamos a goji berry, né? Isso é a gosto. E também colocamos a chia. Coloco antes da tacinha, né? Isso, antes. Porque acaba subindo, né? E acaba decorando também. Ficou. Olha lá. Né? Super fácil. E também, assim, quem quer colocar num lugar assim mais prático, né? Também dá para colocar nesses potinhos e colocar na geladeira e vai consumindo ao longo da semana. Adorei a ideia, viu? Adorei. Achei que tem muitos benefícios. Sim, muitos benefícios. Acredito que consiga... Aqui, ó. Agora eu vou provar. Não precisa falar, Paula, para eu pegar pouco. Eu vou pegar assim, sabe? E é ótimo para criança também, né? Uma ótima sobremesa também. E ela é super docinha, natural. Diferente. É, ela é bem diferente. Eu sinto o sabor das ervas. Você sente? Gostoso. A melissa, ela é um chá muito gostoso. Também pode substituir a melissa por camomila, né? Por um chá de mulungu, que também esses chás ajudam muito na questão da insônia. Olha só, gente. Por você é tudo, né? Cláudia, mais uma vez, obrigada. Imagina. Conto você mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço. Tá bom? Tá bom? Obrigada.